Deus Santo, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença e pedimos perdão das falhas, dos pecados e erros, passa do Teu sangue sobre nós, mente, meu Deus, as nossas mentes precisam ser limpas e purificadas pelo Senhor, então, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, nós temos entendido, meu Deus, sobre coração, cada vez mais, então, que o Teu povo possa guardar o coração e que corações de pedra sejam trocados por de carne, que nossos corações estejam rasgados, que a Tua Palavra possa entrar e que nós possamos prosperar por intermédio da Tua Palavra, é o que diz a Tua Palavra, somente, somente ela, tem o poder de nos levar ao Senhor, então, Deus, que todos estejam atentos, sem distração nenhuma, que as mentes, meu Deus, estejam aqui, corpo, alma e espírito, que não haja mentes dispersas, mas mentes atentas, alto nível de atenção, disciplinadas ao ouvir a Tua Palavra, eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós, eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, eu destruo em nome de Jesus, o Teu sangue tem poder sobre nós, há poder no Teu sangue, o Teu sangue tem poder sobre nós, sobre cada vida, sobre o Ministério da Mudança de Vida, sobre este trabalho, esta reunião, o Teu sangue nos garante a vitória, envia anjos poderosos pra acampar no nosso redor, e nos protege, assuma o controle da reunião, e fala poderosamente a cada coração, que todos saiam daqui bem direcionados, vivos, renovados, fortalecidos, para a glória do Teu nome, obrigada pela vida e pela salvação, e pela esta oportunidade maravilhosa, de poder Te invocar, nós chamamos e glorificamos Teu nome, meu Pai, obrigada, fala conosco, que todos recebam a direção necessária, e que possamos sair daqui, meu Deus, bem, mais maduros e crescidos, abençoados, muito obrigada por tudo, amém, 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 graças a Deus, amém, estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? e é mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2014, eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus, amém? por gentileza, se sente, por favor, olha, eu não vou ler tudo, então, já digo a você que algumas coisas, eu vou falar e você vai encontrar, tanto em números 13, como em números 14, lendo inteiro, então, se alguma coisa eu não ler, você pode confirmar, lendo, especialmente, de números 13, do de 16, 20 em diante está bom, e o 14 inteiro, então, eu vou começar aqui, números 14, o 20, depois eu vou ler, então, até o 30, e vou voltar a ler, do 38, até o 45, números 14, 20, o Senhor respondeu, eu perdoei, conforme você pediu, no entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, é que nenhum, olha isso aqui, dos que viram a minha glória, e os sinais miraculosos, que realizei no Egito e no deserto, e me puseram a prova, e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles, chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou, com desprezo, haverá, mas, como meu servo, Caleb, tem outro espírito, e me segue, com integridade, ou com fidelidade, eu farei, entrar na terra, que foi observar, e seus descendentes, a herdarão, visto que os amalequitas, e os cananeus, habitam nos vales, amanhã, deem meia volta, e partam, em direção, ao deserto, pelo caminho, que vai, para o mar vermelho, disse mais, o senhor, a Moisés, e a Arão, até quando, esta, comunidade ímpia, se queixará, contra mim, tenho ouvido, as queixas, desses israelitas, murmuradores, diga-lhes, juro pelo nome, pelo meu nome, declaro o senhor, que farei a vocês, tudo o que me pediram, só que isso aqui, que eles pediram, foi aquela, aquelas murmurações, de que, é melhor, era melhor, morrer, voltar para o Egito, essas coisas todas, aí, cairão, neste deserto, os cadáveres, de todos vocês, de 20 anos, para cima, que foram contados, no recenseamento, e que se queixaram, contra mim, nenhum de vocês, entrará, na terra, que, com mão levantada, jurei dar-lhes, para sua habitação, exceto, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, 38, de todos, os que foram, observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram, porque os outros, dez, morreram, subitamente, de uma praga, está, no versículo, nos dois de cima, quando Moisés, transmitiu, essas palavras, a todos os, e já elidas, eles choraram, amargamente, a Bíblia diz, que choraram, amargamente, a Bíblia não diz, se arrependeram, eles choraram, amargamente, na madrugada, seguinte, subiram, para o alto, da região montanhosa, e disseram, subiremos, ao lugar, que o Senhor, prometeu, pois cometemos, o pecado, cometemos, pecado, Moisés, porém, disse, por que vocês, estão desobedecendo, a ordem do Senhor, porque aqui, no versículo, 25, visto que os amalequitas, e os caneneus, habitam nos vales, amanhã, deem meia volta, e partam, na direção do deserto, pelo caminho, que vai para o mar vermelho, não subam, porque o Senhor, não, aliás, desculpe, deixa eu ler, o 41, inteiro, Moisés, porém, disse, por que vocês, estão desobedecendo, a ordem do Senhor, diga comigo, isso não terá sucesso, isso não terá sucesso, não subam, porque o Senhor, não está com vocês, vocês serão derrotados, pelos inimigos, pois os amalequitas, e os cananeus, os enfrentarão ali, e vocês, cairão a espada, visto que, deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês, apesar disso, isso, apesar disso, eles subiram, diga comigo, desafiadoramente, ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor, saíram do acampamento, então, os amalequitas, e os cananeus, que lá viviam, desceram, derrotaram-nos, e os perseguiram, até Ormã, ok, a história, essa história, começa, quando, o Moisés mandou, que 12 homens, que eram líderes, fossem espiar a terra, que o Senhor havia prometido, eles ficaram 40 dias lá, bom, eu sei que você conhece essa história, mas é bom lembrar, e eles ficaram lá 40 dias, e viram que a terra era muito boa, e que era mais do que o Senhor havia prometido, era realmente tudo muito bom, mas, gigantes habitavam ali, e 10 deles, cederam um espírito covarde, e incrédulo, um espírito covarde, e incrédulo, porque, na vida, coragem é uma decisão, porque, às vezes, uma situação, ela pode te amedrontar, mas, você pode decidir, agir com coragem, enfrentar aquilo, confiando em Deus, e você pode decidir, ceder, ao medo, e a covardia, e, fazer um monte de outras coisas, fracassadas, 12 estavam lá, e viram, 10, ao invés, de se envolverem, com, tudo que era bom, eles, só focaram, nos gigantes, e, quando eles voltaram, eles começaram a apresentar, desculpas, a, problemas, e, a lançar, a envenenar, outras pessoas, com um relatório negativo, e, eles pagaram, um preço muito alto, porque, eles começaram, a envenenar, todo o povo, e, lamentavelmente, infelizmente, muitas pessoas, são, facilmente, levadas, não, não importa, quantos, tenham visto, da glória de Deus, experimentado, desfrutado, por qualquer coisa, uma coisa estúpida, pode fazer, uma pessoa, tomar a pior direção, eu vejo isso, acontecer o tempo todo, lamentavelmente, como o senhor disse, gente que viu meus, meus feitos, minha glória, meus sinais, miraculosos, quantas pessoas, que já viram, os sinais do senhor, miraculosos, sua glória, experimentaram, viveram a glória, de Deus, diversas vezes, diversas, mas, são capazes, de, de pender, para, para, para a direção, da incredulidade, muito, facilmente, e foi isso que aconteceu, os dez voltaram, olha, a terra é boa, mas tem gigantes, e aí começaram a lançar, um relatório negativo, nós não podemos vencer, nós não temos condições, e nós seremos destruídos, porque que o senhor nos trouxe até aqui, e agora nossos filhos serão tomados como dispulso, nossas mulheres também, vamos levantar um líder, que nos leve de volta para o Egito, e aquela ladainha toda, e aí o povo, entrou em desespero, e todo mundo começou a chorar, e a lamentar, e começam, e as murmurações foram aumentando, Josué e Caleb, reagiram a tudo aquilo, Caleb foi o primeiro a dizer, calem a boca, vamos subir, toma posse, o senhor é conosco, Josué e Caleb, rasgaram as vestes, disseram, gente, tudo o que nós temos que fazer, é fazer com que o senhor se agrade de nós, a proteção, eles não tem proteção, nós temos, nós podemos vencer, mas não havia meio, eles ameaçaram, apedrejaram Moisés, eles fizeram um horror, porque quando uma pessoa cede a incredulidade, o Deus desse século, rouba o entendimento da pessoa, e aí ela começa a falar o que ela não deve, ela começa a fazer o que não deve, é o que acontece com muita gente, por qualquer coisa, você encontra gente, por pouco, não precisa ser muito, a murmurar, o que o senhor falou? Esses israelitas murmuradores, tem gente que por pouco começa, o que valeu? Eu perseverar, o que adiantou eu ter perseverado? Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me empurra, ninguém me levanta, ninguém cuida de mim, eu estou cansado, não aguento, Deus não fez, por que que não fez? Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, é melhor eu voltar, é melhor eu parar, é melhor isso, é melhor, só coisas voltadas para a derrota, e a pessoa vai falando, e fala uma coisa, e fala outra, e fala as neiras, e não vigia, foi o que eles foram fazendo, e falaram, absurdos, envenenaram o povo, o senhor tirou grandemente contra eles, Moisés, mesmo, naquela situação, absurda, ele, se colocou na frente, Deus perdoa esse povo, o senhor, e pediu com muita força, e o senhor, disse, eu, eu, eu perdoei, só que eles, esses aí não vão entrar, na terra, esses aí não vão entrar não, esses não vão, e eu vou dar a eles, o que eles tem pedido, eles não tem pedido, que era melhor morrer, que era melhor voltar, eles vão ficar nesse deserto, eles falaram demais, eu estou farto, desses falatórios, porque tem, olha aqui ó, eles me desobedeceram, dez vezes, quer dizer, o senhor falava, faz assim, eles iam lá fazer diferente, faz assim, iam lá fazer diferente, olha a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, mas algumas pessoas, elas vão provocando, a ira de Deus, de uma tal maneira, não é falta de ver a glória de Deus, não é falta de ver os sinais miraculosos, não é falta de ouvir Deus falar, não é falta, não é falta de direção, não é falta de palavra, não é, tem direção, tem a palavra, tem orientação, Deus já operou, Deus já livrou, Deus já abençoou, já viram várias vezes, a glória de Deus, mas por qualquer coisa, tiram conclusões precipitadas, se precipitam, e começam a falar, murmurar, 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 e dessa vez, o senhor disse, só o meu servo Caleb, tem um outro espírito, porque ele e Josué, foram os únicos, que permaneceram, crendo, que não deram atenção, para os gigantes, que confiaram, na palavra do senhor, o resto, só sabia, falar negativo, e murmurar, e contaminar, as pessoas, o senhor disse, esses aí não, esses não vão, porque eles, só sabem murmurar, pois eles disseram, que os filhos deles, iam ser tomados, como despojo, pois eu vou preservar, até os 20 anos de idade, depois, vai morrer tudo no deserto, eu vou mostrar para eles, os filhos deles, vão entrar, mas eles não vão, quer dizer, tudo que eles falaram, contra Deus, Deus disse, eles me desprezaram, está aqui, eles me desprezaram, visto, que eles me desprezaram, aqui, me tratou com desprezo, no versículo 24, algumas atitudes, o senhor recebe, exatamente assim, a pessoa está desprezando, despreza a palavra, Deus está falando, que faz, que pode, que está com a pessoa, e a pessoa está focando, em gigante, Deus está falando, eu sou com você, e a pessoa está reclamando, Deus está, está dizendo, eu vou fazer, persevera, e a pessoa está falando, em desistir, apertou, quero voltar para o Egito, porque não dá mais, porque isso não dá, aquilo outro não dá, tudo não dá, faz como se fosse, a pessoa age, como se ela nunca, tivesse visto, a glória de Deus, experimentado, o poder de Deus, na verdade, ela mostra, como o senhor falou, esse povo, só me busca, por comida e bebida, algumas pessoas, elas acabam, quando alguma coisa, não acontece, como elas querem, ela mostra para Deus, senhor, eu só te busco, para pagar minhas contas, eu só te busco, para ter um carro melhor, eu só te busco, para isso, porque se o senhor, não me der, eu vou murmurar mesmo, eu vou reclamar mesmo, eu vou falar as neiras, eu vou agir, igual qualquer, pior do que um ímpio, tanto é, que o senhor chamou, essa comunidade ímpia, se queixará, até quando, essa comunidade ímpia, no 27, se queixará contra mim, espera aí, você quer, que a sua vida, seja prosperada, só que a partir do momento, que você deixa claro, para Deus, que o seu relacionamento, com ele, é só a base disso, então, que relacionamento é esse? Não tem relacionamento nenhum, se Deus não mandar, o que você espera, naquele momento, quantas pessoas, que quando não recebe, aquilo que queria, naquele momento, já começa, a reclamar, a murmurar, não adiantou nada, perseverei, não teve nada, não adiantou, não recebe, sabe o que está dizendo? Realmente, Deus, não podia mesmo, ter feito, pela vida da pessoa, é isso que a pessoa, está falando, você quer saber, exatamente, esse é o espírito, que está em você, você não tem um espírito, excelente, você não tem um outro espírito, meu servo Caleb tem, o restante não tem, porque o restante, só me busca, por comida e bebida, se faltar, alguma coisa, não quero mais, saber de Deus, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me empurra, não adiantou nada, perceberá, onde é que está Deus, onde é que está isso, porque nada funciona, porque eu busquei, porque eu clamei, porque eu fiz isso, e cadê que Deus agiu na minha vida? Acontece que Deus já está enxergando, lá dentro da criatura, esse espírito, que na verdade, ela não está buscando a Deus, porque ela quer crescer em Deus, e o resultado, desse relacionamento, é uma vida bem sucedida, as consequências, serão bênçãos, mas a partir do momento, que o meu único interesse, está em Deus, é um tempo determinado, só, se até dar o tempo, Deus não me der isso, também não quero, aí a pessoa não pensa, passou 500 anos no Egito, 430 melhor, o povo aqui, como escravo, agora eram livres, estavam diante da terra, já sim, pronto para entrar, e na hora de, de tomar posse, começaram a murmurar, e falar as negras, quando as pessoas, não tem nada de bom, do tempo do mundo, nada, nada de bom, mas facilmente, são capazes, de ofender a Deus, por alguma coisinha, que não aconteceu, mas não tem nada de bom, o mundo não deu nada de bom, só deu vergonha, humilhação, desgraça, doença, miséria, vergonha, não tem nada de bom, aí a pessoa, passa 500 anos, plantando o que não deve, chega ontem, e além disso, não quer se posicionar, como deve, e por qualquer coisa, começa a murmurar, é porque ouvi aquela palavra, e não chegou nada, e não aconteceu, e que não sei o que, e não sei o que, isso aqui, foi um prejuízo, para eles, absurdo, o Caleb, tinha 85 anos, quando a música, que nós cantamos agora, herança, falou, dá o que é meu, eu tenho 80, você lê essa passagem, eu tenho 85 anos, eu tenho o mesmo vigor, dos meus 40, aqui ele estava com 40, que eu estou lendo, em números 14, aqui ele tinha 40, e ele teve uma postura, íntegra, fiel, ele não, retrocedeu, na fé, por isso, quando se fala, de Josué e Caleb, se fala de homens, exemplos de fé, exemplos de fé, de gente que não, não agiu igual a maioria, gente que tinha tudo, para ser contagiada, por aquele espírito, incrédulo, e não foi, gente que se mantém, fiel, independente, das circunstâncias, confiaram em Deus, as expressões, temos que agradar a Deus, Deus é conosco, vamos subir, vamos tomar posse, já vencemos, vamos confiar no Senhor, era isso que saia da boca deles, porque esse, era o espírito, que estava neles, e quando Deus encontra, esse espírito íntegro, fiel, Deus coloca a pessoa, muito além, ele leva ela além, porque que algumas pessoas, não, não, nunca vão além, um pouco que vai, está voltando, porque o espírito, não é como, o do Caleb, um outro espírito, quando diz um outro espírito, significa que todos os outros, tinham um espírito incrédulo, murmurador, e ele tinha um espírito de fé, um espírito da fé, que levava ele a profetizar, a falar, a tomar posse, das promessas do Senhor, uma pessoa, que não estava, andando por vista, mas por fé, que não focou em gigantes, não focou em problemas, mas focou, nas promessas, do Senhor, quando uma pessoa, foca em, naquilo que Deus prometeu, e resiste, ela nunca, é envergonhada, porque que algumas pessoas, não evoluem na vida, estão sempre, naquele mesmo ponto, um pouco que vai, está voltando, porque o espírito, não mudou, o meu servo Caleb, tem um outro espírito, e algumas pessoas, até hoje, não mudaram, o espírito, e essa mudança, de espírito, é fundamental, e isso, não, não, não tem nada a ver, com mudança de igreja, mudança de religião, mudança disso, mudança daquilo, mudança de bíblia, de tradução de bíblia, não tem nada a ver com isso, mudança de espírito, estamos falando, de uma mudança, lá dentro da gente, tem que mudar, lá dentro, e quando não muda, lá dentro, o tempo passa, 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 e a pessoa é a mesma, e muitas vezes, os resultados, são os mesmos, o meu servo Caleb, tem um outro espírito, enquanto esses, focam em gigantes, murmuram, reclamam, falam em desistir, falam em voltar para o Egito, lamentam, se revoltam, o meu servo Caleb, está firme com Josué, o meu servo Caleb, tem um outro espírito, e me segue com fidelidade, ele vai entrar na terra, porque o espírito que está nele, é outro, aí, o que Deus falou, não, visto que os amalequins, os cananeus, habitam nos vales amanhã, deem meia volta, e partem em direção ao deserto, pelo caminho que vai, pelo mar vermelho, quando, o Moisés, entregou a palavra do Senhor, para eles, do versículo 39, aqui ó, Moisés, transmitiu, que eu li para você, essas palavras, a todos os israelitas, eles choraram amargamente, eles não se arrependeram, e aí, é aquilo que eu venho vendo, gente fazer na vida, quando a coisa aperta, a coisa pesa, elas não se arrependem, elas choram, de revolta, amargamente, e aí, nós pecamos, ao invés de parar, e se arrepender, a Bíblia não diz, que eles botaram a boca no pó, e, 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 e clamaram a Deus, por misericórdia, e, e tomaram a decisão, a partir de hoje, nós vamos, é, agradar a Deus, nós vamos nos submeter a Deus, não, eles disseram, amanhã, nós vamos subir, para o outro lugar, para o lugar, onde o Senhor prometeu, e nós, nós vamos para lá, o Moisés falou, vocês não vão, porque o Senhor falou, que não é para passar, porque senão, os amalequitas, e os cananeus, vão pegar vocês, Deus não está, Deus não está com vocês, não, mas nós vamos, vocês estão desobedecendo, o Senhor, Moisés, porém, disse, porque vocês, estão desobedecendo, no 41, a ordem do Senhor, isso não terá sucesso, sabe o que é isso, sabe quando uma pessoa, já fez um monte de besteiras, e ela quer consertar, com uma besteira, ainda maior, sabe quando uma pessoa, sai fazendo uma besteira, atrás da outra, e ao invés dela, parar, zerar, e dizer, meu Deus, eu preciso, agora, colocar em prática, o que Deus está falando, ela sai, fazendo uma besteira, ainda maior, eles já tinham feito, aquele, aquele enorme, daquela besteira, de blasfemar, de contaminar o povo, de todas as besteiras, agora Deus fala, não passa por lá, vocês vão dar meia volta, vão passar pelo mar, vocês não vão passar, porque os amalequinos, e os cananeus, vão pegar vocês, eles, não, nós vamos, porque nós vamos, porque nós não sei o que, aquela coisa maluca, que não dá para entender, você me perguntar, mas por que fizeram isso, porque tem gente, que não tem meio, não há meio, de mudar a cabeça, os tempos mudam, tudo, a tecnologia, aumenta, as coisas acontecem, mas o ser humano, é o mesmo, com a mesma tendência, a desobediência, as murmurações, a tentar tampar um buraco, cavando um buraco maior, a tentar consertar um erro, com um erro maior, muita gente vive assim, acabaram de fazer, fizeram besteira lá, agora, não, nós vamos, vocês estão desobedecendo, Deus não vai acompanhar vocês, vocês não terão sucesso nisso, não, mas nós vamos, aí, olha aqui, olha o que a Bíblia diz, no 41, 44, apesar disso, eles subiram desafiadoramente, ao alto da região montanhosa, deixa eu te falar uma coisa, porquê que eles não usaram, porquê que eles não agiram desafiadoramente, quando eles olharam a terra, e viram os gigantes, porquê que eles não foram machos, desse jeito aqui, para enfrentar os gigantes, porquê que quando a pessoa tem que fazer, o que é certo naquele momento, que é enfrentar uma situação, ela não enfrenta, quando ela tem, agora parar, que isso aqui não é para ela fazer, ela vai e faz, está entendendo isso? Enfrentar os gigantes, não, e, para a direção que Deus falou, não é para ir, porque vocês não vão ter sucesso, eu não vou acompanhar vocês, a pessoa vai, desafiadoramente, eles foram, o Moisés disse, não, não é para ir, desafiadoramente, eles desafiaram, porquê que eles não foram, firmes, corajosos, para enfrentar os gigantes, na hora que eles tinham que enfrentar, porquê que eles se acovardaram, daquela maneira, e lançaram aquele relatório negativo, e murmuraram, e falaram de voltar, de retroceder, porque eles deram lugar, a incrédulidade, a fraqueza, a um espírito estúpido, insensato, aí agora, o senhor falou, oh, está tudo errado aí, precisa de um conselho geral, e além disso, muitos de vocês, não vão entrar, vocês vão dar meia volta, e vão voltar pelo caminho do mar, não, porque nós vamos para cá, nós vamos para cá, mas o senhor falou, que não é para ir, não, mas nós vamos, nós vamos, o senhor não vai acompanhar vocês, olha o que o Moisés falou assim, Moisés, porém disse, porquê vocês estão desobedecendo, a ordem do senhor, isso não terá sucesso, não subam, porque o senhor não está com vocês, vocês serão derrotados, pelos inimigos, quantas vezes Deus está dizendo, escuta, você já fez muita besteira, agora zera, para, não adianta chorar amargamente, tem que se arrepender e mudar, agora zera, vamos fazer o que é certo, vamos acertar as coisas, não, olha a pessoa, tomando uma outra atitude precipitada, que vai piorar ainda mais a vida dela, quantas vezes a pessoa, toma tantas atitudes erradas, e agora ela quer consertar, aquelas atitudes erradas, com uma mais errada ainda, essa é a direção para você, muitas vezes a pessoa faz, uma atitude, ela vai tomando, é uma sucessão, de atitudes, decisões erradas, aí Deus vem, e fala, chega, pois ela vai lá, e tenta consertar, ela quer, na cabeça, a loucura, que ela vai consertar, aquele monte de decisões erradas, com mais uma errada ainda, com mais uma errada ainda, quando você já tomou decisões erradas, quando você já foi longe demais, em coisas que você não, não devia, você se precipitou, você só tem uma saída, não adianta chorar amargamente, murmurar, se fazer de vítima, isso é aquilo, você tem que parar, e ter consciência, eu plantei uma semente ruim, eu terei consequências disso, porém, eu não vou continuar, plantando uma semente ruim, eu sei que eu terei consequências, do que eu plantei, então eu vou começar, a plantar logo uma boa, para que quando terminar ruim, eu terei só coisa boa, para colher, não adianta a gente fingir, que não é com a gente, quando a gente dá um passo errado, nós temos que ter, esse nível de consciência, eu dei um passo errado, agora, eu tenho consequências disso, eu tenho que encarar, essa verdade, e eu zero a minha vida agora, e já começo a plantar, uma boa semente, porque eu quero, ter uma boa colheita, não adianta, depois de ter feito, escolhas ruins, ter feito, coisas erradas, você ir lá, tomar uma outra decisão, mais errada ainda, para tentar, abafar, aquela lá, ou tentar, consertar, aquela lá, isso não tem sentido, não melhora, em nada, a sua vida, só piora, sempre vai piorar, a coisa mais certa, que uma pessoa, tem que fazer, eu dei passos errados, maturidade, consciência, sem moleza, sem se fazer de vítima, porque isso não muda nada para Deus, sem arrumar desculpas, sem argumentações vazias, eu tenho consciência, que eu terei consequências disso, porém, como eu paro por aqui, e começo a plantar, uma boa semente, que agrada a Deus, a desenvolver, um espírito excelente, como o de Caleb e Josué, então eu sei, que então, eu começo a plantar, coisas boas para a minha vida, e eu sei, que é isso que eu vou colher, mas quando eu me faço, de desentendido, e eu vou lá, e dou um outro passo errado, que Deus disse para mim, não é para cá, não faça isso, não é essa a direção, que você tem que seguir, para tentar ver, se eu conserto, as outras erradas, eu estou só piorando a minha vida, você está entendendo isso? E não é inteligente, aliás, é muito estúpido, porque os cananeus, e os amalequitas, acabaram com eles, o Moisés ficou quento, com a arca lá, e o pessoal, que era obediente a Deus, ficaram lá, esses que foram, foram aniquilados, quem sobrou, saiu fugido, foram perseguidos, do jeitinho que foi dito, que ia acontecer, vocês não terão sucesso, porque o senhor está dizendo não, e quando Deus diz não, para uma coisa, não adianta você insistir, quando Deus diz não, é não, é não, ah, mas eu estou tentando ver, se agora eu mostro coragem, para o senhor, eu subo lá, não meu filho, agora, isso aí, ele não quer saber disso, não é, pegando, desobedecendo a Deus, tomando um outro, uma outra atitude errada, para tentar ver se melhora, um monte de outras erradas, a gente nunca conserta, uma vida, escolhas erradas, com mais escolhas erradas, a gente só acerta, a vida da gente, com esse, esse nível maduro, essa cabeça, peraí, vamos encarar com, com bastante realismo, eu venho dando esse passo errado, esse aqui, esse aqui, nessa área, nessa aqui, nessa aqui, eu falei demais aqui, eu fiz isso aqui demais, eu passei da conta, eu, eu, eu errei nisso aqui, eu fui desobediente ali, consciente, quem planta, colhe, eu terei consequências, não tem como fugir disso, eu tenho que enfrentar, aqui está a coragem, eu decido, que eu vou enfrentar, o que eu tiver que enfrentar, eu errei mesmo, só que eu não sou burra, eu não vou continuar, fazendo isso, eu paro por aqui, se Deus falou, não é não, se Deus falou, para com isso, para com isso, não é assim, não é assim, a partir de agora, eu vou andar na linha, chega de ter essa boca grande, chega de murmurar, chega de envenenar, chega de ser envenenado, chega de incredulidade, chega de decisões precipitadas, chega, chega, chega de conclusões, de deduções, chega de tampar o sol com a peneira, chega de fingir que não é comigo, chega de viver naquela ladainha, ai, eu estou fazendo tudo certo, Deus, como o senhor é errado, como o senhor pode não abençoar essa pessoa, ela faz tudo certo, o senhor é o errado, vamos parar com isso, algumas pessoas ficam desse jeito, eu faço tudo certo, eu faço tudo certo, oh Deus, como o senhor é mal, que coisa, criatura tão certa, o senhor é errado, a falha nunca está em Deus, a falha nunca está em Deus, eu posso viver 500 anos, que eu ainda não vou me atrever a dizer, estou fazendo tudo certo, porque eu sempre terei coisas para mudar, é de uma arrogância, e Deus espera um espírito humilde, quebrantado, que é capaz de ouvir a Deus e entender, Deus está requerendo isso de mim, Deus está requerendo isso de mim, e quando nós vivemos dessa maneira, bom, se Deus está falando comigo, amém, bom, se Deus está me dirigindo, a fazer isso, eu vou fazer, se o senhor está falando comigo assim, eu vou fazer, o que é que o senhor está requerendo de mim, se eu ouvir a Deus, eu vou ouvir a Deus, bom, Deus está falando isso comigo, e se ele está requerendo isso de mim, ele sabe porquê, a fé é isso, Jesus viverá da fé, confiar no que Deus está falando, é seguir a direção, sem questionamentos, oh Deus, o senhor só requeriu de mim e do outro, cuide da sua vida, eu já caí nisso, Pedro, eu já li para você aqui, a passagem que Pedro, chegou para o senhor falando, oh senhor, o senhor está falando isso aqui comigo, que não sei o que, e quanto João, cuida da sua vida Pedro, o que for com ele, é com ele, quem já não caiu nesse eu, de dizer, ah, mas parece que, o fulano faz menos do que eu, e parece que ele está sendo abençoado, que está com isso, cuide da sua vida espiritual, eu lá sei o que o fulano está fazendo, eu não quero saber, o que está no coração dele, é o que não está, Deus, ele é que sabe com Deus, Deus sabe com ele, Deus é um Deus de justiça, a balança de Deus, não pede mais para um, nem para o outro, Deus é um Deus justo, e eu tenho que saber, o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus quer do William, eu não sei o que Deus quer, lá intimamente do Pedroso, eu não sei o que ele quer, não sei de quem, eu sei o que ele quer de mim, talvez o que ele está, ele está requerendo mais de mim, a quem muito dado, é muito cobrado, e se eu quero ir além, naturalmente que ele vai exigir mais, se ele está requerendo algo do Pedroso, ele está requerendo de mim, o Pedroso deve cuidar da vida dele, não é eu olhar e dizer, nossa Deus é tão mais bonzinho como o Pedroso, e comigo o senhor está recriando tanto, o senhor é tão exigente comigo, o senhor, nossa como o senhor exige de mim, não adianta, esse espírito não funciona, não muda nada para Deus, muda sim, impede vitórias, quando a gente olha para o outro e diz, eu acho que eu sou mais justo do que ele, sou muito mais cristão do que ele, muito mais obediente, olha a arrogância, olha o fariseu olhando para o publicano, eu não sou como esse miserável, esse verme, desse publicano, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e o publicano estava lá com a boca no pó, dizendo, senhor, nem consigo olhar para o senhor, realmente eu sou tudo isso, eu sou um miserável, um verme, eu preciso do senhor, me ajuda, eu estou dizendo que para você se depreciar, não é nada disso, não é para você sair e dizer, oh senhor, eu sou isso, não, eu estou dizendo, que a gente tem que ter um relacionamento, o nosso com Deus, é eu e Deus, se eu sinto que eu preciso chegar mais perto de Deus, se Deus está requerendo mais de mim, é comigo, eu e Deus, não adianta eu ficar olhando e exigindo que o outro se achegue ou não se achegue, que faça isso ou não faça aquilo, eu tenho que entender, que eu vou vencer em Deus, agradando a Ele, e se eu o agradar, ninguém nem nada, pode impedir Deus de me abençoar, então não é o fulano, ou o cicrano, é o beltrano, que vai me impedir, ah, porque se o fulano, me ajudasse mais, não, não tiver ajuda, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou chegar lá, como eu sei o fulano, não que a gente não precise de pessoas, não é isso, mas, essa ideia, de que se ninguém me ajudar, eu não vou conseguir, ah, isso aí não funciona, não funciona, porque se fosse assim, Elias estava perdido, ele era o único profeta do Senhor, não tinha ninguém para ajudar, só Deus, o único, não tinha ninguém para lhe estender a mão, absolutamente ninguém, do lado de lá, tinha, não sei, 450 de Baal, não sei mais quantas que 300 de Azerá, o apoio do governo, e ele era sozinho e perseguido, então, quando uma pessoa quer vencer, e ele, foi exaltado ali, Deus se manifestou com poder, então, às vezes, eu vejo gente dizendo, ah, eu estou esperando que o fulano, me ajude, ou a fulana, porque se eu tivesse essa ajuda, se você tivesse comigo, e se não tiver? Se não tiver ninguém para ajudar, você tem Deus, que é o mais importante, você tem Deus? é igual quando alguém, diz, bom, o marido diz, ou a mulher, eu não vou hoje à igreja, ah, eu também não vou, alguém tem que assumir a postura, assumir a posição de coluna dentro de casa, se não tiver uma coluna, alguém que assuma a posição de coluna dentro de casa, essa casa vai ruir, alguém tem que parar e dizer, que eu assumo, se você não assume, eu quero vencer, eu vou assumir, se alguém não te apoia, agarre-se, você é Deus, ore você, busque você, jejue você, guerreia você, vença os obstáculos, e pronto, essa história de que, eu não, não, não tenho ninguém, que me apoie, é, fica igual o senhorzinho do tanque de Betês, estou com quase 40 anos no mesmo lugar, 38 anos no mesmo lugar, você quer ser curado meu filho? não tem ninguém, que me coloque lá, rapaz, levanta e anda, pega essa sua maca e sai daqui, são quase 40 anos no mesmo lugar, e eu pergunto, se você quer ser curado, e você diz para mim, que não tem ninguém para te colocar lá? E algumas pessoas fazem isso, quando Deus diz, vamos, pega sua maca e ronde, vamos, tome uma atitude, ele acha do mesmo jeito, não tem ninguém que me ajude, ninguém me apoia, ninguém isso, ninguém aquilo, minha vida está ruim, ó a vida, ó a dureza, coisa ruim, ninguém me levanta, ninguém me estende a mão, e assim vai, você não encontra isso na Bíblia, eu posso falar com muita autoridade, você não encontra isso na Bíblia, a Bíblia diz que o forte, come de tudo, mas o fraco, vive a base de legumes, você pode escolher o que vai ser na sua vida, o forte ou o fraco, você pode ser aquele, que tem que suportar o fraco, porque o fraco, vive a base de legumes, e você pode, ser aquele, que alguém tem que te suportar, te levantar, te puxar, porque se não tiver ninguém para te puxar, você não vai, não pode, você pode escolher, coragem é uma decisão, ser forte é uma decisão, não vem alguém me dizer, não, é que eu não nasci assim, não, as pessoas desenvolvem o que elas quiserem, elas podem trabalhar, a partir do momento que elas começam a exercitar, uma força, quando vem aquilo para abater, elas, não, não vou abater, para cair, não vou cair, vem para reclamar, não vou murmurar, o diabo que sempre, as levou a tomar, sempre a mesma, a mesma decisão, sempre decisões erradas, e agora, vem novamente, ó, Deus falou que não, mas vai lá e faz, não, eu não vou fazer, eu já fui levado demais, eu não vou ser mais, eu não vou, eu não vou tentar consertar um monte de decisões erradas, com mais uma errada, chega, eu não vou fazer como Israel, o diabo tem levado muitas pessoas para a direção errada, e ao invés delas pararem, elas estão sempre tentando consertar o errado, com mais um errado, como Israel, o meu servo Caleb tem um outro espírito, e Deus quer isso em nós, um outro espírito, um outro espírito, o espírito da fé em ação, ter um outro espírito, é agir, a base da fé, a fé viva, e eu sempre digo isso, a fé não é viva, se não tiver coragem, se não tiver sacrifício, o que significa isso? Como é que eu mostro a minha fé? Com atitudes, como é que eu mostro que a minha fé está viva? quando eu tenho coragem para agir, quando eu ajo com determinação, quando eu sou perseverante, quando eu não meço esforços para fazer o que Deus me mandou fazer, eu sacrifico no que for necessário, eu sou Deus, está me impulsionando, eu serei ousado, isso tudo são escolhas, a tendência da gente, do ser humano, se puder encostar, encosta, se tiver uma zona de conforto, é para lá que ele vai, ele vai, ele vai querer pender, só que nós, Deus nos deu cabeça para pensar, viver assim não funciona, tentar consertar erros, com mais uma decisão errada, não vai melhorar a minha vida, vai piorar, e assim daqui a pouco, eu acabo tentando, uma outra decisão errada, para tentar ver se eu melhoro aquelas outras, e uma outra, e eu nunca vou parar, eu tenho que parar, zerar, enfrentar o que eu tiver que enfrentar, e plantando só uma boa semente da índia, coloque-se em pé por gentileza, e a mão no seu coração, você pode ter, você tem a oportunidade, agora, de absorver, deixar entrar, o entendimento, e se puxar, porque é assim que a gente, caminha em vitória, é quando a gente recebe uma direção, e deixa aquilo entrar, e já a partir daquele momento, passa a colocar em prática, no nome de Jesus, não tem erro minha gente, eu desafio, qualquer pessoa, a dizer, que depois que ela passou, a buscar, agradar a Deus, que ela trabalhou, passou, a trabalhar, para um outro espírito, a vida dela, foi caminhando em vitórias, não foi, dizer que foi num estalar de dedos, aconteceu da noite, as coisas aconteceram da noite, para o dia, não, as coisas de Deus, elas, são gradativas, você vai plantando, você vai plantando, e quando eu falo, você pode, você passa aqui, quantas pessoas, é isso que eu sempre falo, as vezes passa com uma dor, é curado, eu falo, bicho eu estou com uma dor aqui, eu oro, ela é curada na hora, ela viveu um milagre, ela viveu um milagre, bispo amanhã, eu tenho uma causa na justiça, eu preciso de uma definição amanhã, eu oro, ela passa na outra reunião, ela diz para mim, a maioria assim, graças a Deus, para a glória do Senhor, diz isso para mim, bispo, eu tive a definição, só que, ela viveu um milagre, ela viveu um milagre, na cura, ou na, 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 numa causa na justiça, um dinheiro que precisava entrar, ela viveu um milagre, mas eu não estou falando, de você viver um milagre, eu estou falando, de você viver uma vida, uma vida vitoriosa, eu estou falando, de você andar em vitórias, você pode vir aqui, e viver um milagre hoje, mas eu estou falando, de uma mudança, na sua vida geral, em tudo, de você ter uma vida, bem construída, uma vida, não de altos e baixos, uma vida, que vive sempre, em retrocessos, uma vida, que vai, está sempre em ascensão, a sua vida, vai sendo mudada, porque o seu caráter, foi mudado, e as coisas, vão caminhando, e não é apenas, numa área, um dia ou outro, a tua vida, se torna, uma vida, bem construída, e abençoada, é disso que eu falo, é isso que eu luto, que eu exploro, porque quando eu falo, de uma vida com Deus, eu falo de uma vida, vitoriosa, eu não falo, de viver, vendendo uma propaganda, vem e vive um milagre, eu posso vender isso, e muito bem, e fazer uma oração, independente da fé da pessoa, não sei, quantos foram curados, foram libertos, bom, mas se essa pessoa, não der continuidade, não só, essa doença, pode voltar, como outras coisas, podem acontecer, como o carro, que outro dia, ela conseguiu, daqui a pouco, ela perde, o emprego, que ela conseguiu, daqui a pouco, ela perde, a coisa, que ela caminhou, foi em tal lugar, agora já está perdendo, a vida não saiu do lugar, estou falando de uma vida, bem construída, em ascensão, indo cada vez, para um lugar mais alto, uma vida de conquistas, uma vida abençoada, não uma vida sem problemas, porque nós enfrentamos, uma vida sem guerras, não existe, mas, uma vida em que eu, eu já venci tantas coisas, agora eu entro em outra guerra, eu venço mais essa guerra, e vou vencendo outras, e outras, e outras, e eu olho para trás, e vejo o quanto eu subir, aleluia, e sempre com foco, qual é a coisa mais importante, da minha vida, meu relacionamento com Deus, você tem que trabalhar, para chegar num ponto, que a sua, a sua, a sua alegria, você encontre, totalmente em Deus, e que se naquele dia, aquilo que você esperava, com toda a força da tua vida, não chegar, você olha e diz, eu continuo te amando Jesus, eu gosto de falar isso, porque eu queria, eu persegui isso, e por muito tempo, eu me lembro, lá atrás, as crianças pequenas, às vezes, quando alguma coisa não acontecia, aquilo me deixava triste, e aí, eu pegava a palavra, e eu ia entendendo, que aquilo não podia acontecer, que um relacionamento com Deus, não funciona assim, eu não posso amar a Deus, só quando Ele me dá, tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu tenho que conseguir amar a Deus, se tudo, se nada acontecer, como disse Abacu, que esse é o nível mais elevado, esse é o nível elevado, não tem nada a ver, com conformismo, isso não, você continua dizendo, Senhor, eu não abri mal, da minha vitória, mas ainda que a figueira, não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira, dos campos, não produzam mantimentos, as ovelhas, sejam arrebatadas, dos currais, não hajam vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei, no Deus da minha salvação, isso não tem a ver, com conformismo, dizer, ah, eu aceitei, essa vida, sem resultado, de jeito nenhum, eu preciso do meu emprego, eu preciso vencer isso aqui, eu vou continuar pedindo ao Senhor, porque o Senhor disse pedir, e dá-se, e dá-se-vos-á, porém, eu vou continuar te amando, independente de qualquer coisa, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou dar um passo errado, eu não vou me precipitar, numa atitude errada, eu vou continuar, confiando no Senhor, eu vou continuar, ainda que tudo pareça contrário, o meu servo Caleb, tem um outro espírito, então ele vai entrar na terra, o meu servo Caleb, tem um outro espírito, então ele entra na terra, com Josué, em nome de Jesus, quando as pessoas estão vivendo um momento, difícil, é muito fácil, encontrar um culpado, para aquilo, e na verdade, nós temos sempre que assumir responsabilidade, pela nossa vida, pelas nossas escolhas, a responsabilidade pela nossa fé, e assim por diante, em nome de Jesus, obrigada Senhor, e eu creio, que, o Senhor nos dirige muito bem, a andar em vitória, o Senhor nos quer andando em vitória, o Senhor não quer, que a gente viva uma situação definida, ou outra, o Senhor quer que a nossa vida, seja bem construída, construída na rocha, uma vida bem sucedida, uma vida abençoada, o Senhor, tem prazer, em fazer do seu povo, um povo abençoado, e eu tomo posse, meu Deus, de que essa mensagem, realmente, leve a cada um, a começar por mim, todos nós, a um lugar mais alto, para a glória do teu nome, e para a vitória nossa, sucesso nosso, obrigada Jesus, muito obrigada, ao entender tudo isso, e se posicionar, você, você pode viver, um resultado totalmente diferente, então, levante a sua mão ao céu, e com outro espírito, você pode mudar, daqui para frente, absolutamente tudo, com decisões importantes, você pode dar, um outro rumo, a sua vida, não importa, quantos anos, você já tem de fé, sempre, mesmo, depois de ter caminhado, tanto, isso, aquilo, sempre chega um momento, em que eu devo dar, meia volta, ou tomar um outro rumo, como várias situações, na Bíblia, e quando a gente, dá um outro rumo, na vida, quando a gente, faz aquilo que Deus, espera da gente, as nossas orações, são ouvidas, e as respostas, chegam até nós, então fale com Deus, e Deus vai te responder, com poder, eu não tenho dúvida disso, Deus vai te responder, com poder, e você vai ser abençoado, vai ser abençoada, para a glória, do nome do Senhor, porque quando Deus, decide da vitória, ninguém pode impedir, porque o impossível, acontece, quando a gente, chega mais perto, de Deus, e nos colocamos, a disposição dele, ele entra em ação, na nossa vida, ele nos abençoa, de forma poderosa, Deus quer te abençoar hoje, decida que você, a partir desse momento, o seu funcionamento, é firme, diante da palavra do Senhor, e Deus vai te responder, com poder, ó Deus de Israel, passa do teu sangue, sobre o teu povo, queima do alto, da cabeça, a planta dos pés, e vai agindo, na vida dessa pessoa, agora, meu Deus, aja na vida, de cada um, agora, eu não sei, o que essa pessoa, precisa, eu não sei, o que ela vive, quais as circunstâncias, que ela está, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor, é poderoso, para dar uma reviravolta, fazer uma reviravolta, para mudar, completamente, a história dela, para agir, na vida dela, meu Deus, o Senhor, é poderoso, para dar a ela, vitória, Deus de Israel, entre em ação, agora, e aquilo, que está torto, indireita, que está áspero, a pena, aquilo que está seco, faz brotar, o manancial, entre em ação, na vida dela, agora, meu Deus, levando esta vida, com poder, e vai dando vitória, vitória, na vida financeira, econômica, profissional, vai fazendo honra, a vida dela, agindo, meu Deus, se manifestando, com poder, fazendo a obra, na vida dela, ó meu Deus, que ela viva a justiça, que ela seja honrada, que ela seja promovida, que ela seja exaltada, com através, dessa decisão, na vida dela, entre em ação, Deus de Israel, materializa as vitórias, dela, Jesus, entre em ação, meu Deus, ajuda ela, se comportar, como o Senhor, pede, agir, tomar as decisões, e eu sei, que o Senhor, vai honrá-la, eu sei, que o Senhor, vai abençoá-la, eu sei, que o impossível, vai acontecer, eu sei, que o Senhor, está agindo, com poder agora, Deus de Israel, levando o povo, corajoso, o povo forte, destemido, o povo, determinado, o povo, que não se curva, o povo, que tem um outro, espírito, meu Deus, é hoje, Senhor, que essa pessoa, dê lugar a um outro, espírito, e eu sei, que a partir de hoje, ela vai viver, a sua glória, as coisas, vão caminhar, vão deslanchar, ela vai desfrutar, do seu poder, eu não tenho dúvida, disso Deus, entre em ação, eu não sei o que está amarrado, vai desamarrando agora, eu ordeno, desamarrado, eu ordeno, as coisas mudadas, eu determino, o milagre, na vida dessa pessoa, a vida dela, é endireitada, a vida dela, é modificada, essa pessoa, que só tem vivido, derrotas, tem vivido, perdas, fracassos, é um hebreano, do espírito, do fracasso, das perdas, das derrotas, da vergonha, da miséria, da decadência, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, esse espírito, da derrota, que tem dominado, a vida dessa pessoa, eu ordeno agora, em nome de Jesus, esse controle, sobre as emoções dela, que faz dela, uma pessoa precipitada, uma pessoa emocional, desequilibrada, uma pessoa, que vive, em desequilíbrio, com pensamentos negativos, eu repreendo agora, em nome de Jesus, esse espírito, do desequilíbrio, você vai repreender, isso agora, da sua vida, você tem uma tendência, a ser precipitado, nas coisas, você é dominado, você percebe, que você é controlado, o diabo te pega, pelo lado emocional, e vai te levando, pelo lado emocional, e você acaba, se desequilibrando, se descontrolando, e perde o sono, e se envolve com coisas, é obcecado, vive numa obsessão, uma perturbação, repreenda isso, diga, chega, eu não vou viver assim, eu não aceito isso, na minha vida, eu repreendo essa obsessão, eu repreendo esse espírito, esse espírito, desequilibrado, esse espírito incrédulo, negativo, fraco, vai desalojando aí agora, legiões de demônios, casta de demônios, potestades do inferno, que tem dominado, o lado emocional, dessa pessoa, e feito dela, uma pessoa perturbada, uma pessoa oprimida, uma pessoa, dominada pela obsessão, pelo orgulho, pelos desequilíbrios, é um desequilíbrio, saia, em nome de Jesus, agora, esse espírito incrédulo, essa pessoa, vive pensando negativo, é uma incredulidade, pensamentos negativos, a mente dela, vive sendo dominada, pela incredulidade, esse coração incrédulo, esse coração perturbado, essa angústia, essa fadiga, esse mal estar, essa opressão, essa obsessão, esse desequilíbrio, saiam, em nome de Jesus, agora, tudo leva essa pessoa, para a fraqueza, para a frieza, para o desânimo, para a entrega, só para pensar o pior, vive se entregando ao pior, é você, demônio, que tem dominado, essa mente, dominado, esse coração, dominado, essa vida, eu te dou, uma ordem, legiões, e demônios, demônios, do inferno, que controlam, mentes e corações, que controlam, o emocional, que vem, dominado, essa vida, pelo lado emocional, eu dou, uma ordem, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que sempre, leva essa pessoa, para o lado errado, leva ela a pender, para decisões erradas, leva ela a pender, para tomar mais, uma atitude errada, você que tem trabalhado, para mantê-la, num caráter deformado, você que tem deformado, o caráter dela, você que tem dominado, a vida dela, eu te dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, não importa, quantos anos, você está na vida, dessa pessoa, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, vai desalojando, da vida dela, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito, Deus, que leva ela a viver, ilicitamente, fazendo coisas ilícitas, negócios ilícitos, desaloja agora, você que domina, a mente dela, e sempre leva ela, para o caminho mais fácil, leva ela, a atitudes, precipitadas, e erradas, a sempre tentar, cumprir, uma errada, com outra errada, eu te dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, vai desalojando agora, saia da vida profissional, econômica, financeira, saia do dinheiro, dessa pessoa, saia da vida dela, saia da mente, do coração, saia do trabalho dela, saia das obras, das obras, das obras, das mãos dela, onde você estiver, no trabalho dela, na casa dela, na vida dela, assombrando, perturbando, amarrando, desgraçando, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, é hora de você, botar força nisso, eu sinto, que eu sou realmente, uma pessoa, que a minha vida, vive assim, amarrada, eu não aceito, saia, sai da minha vida, amarração, eu sou assim, mesmo, apertou, eu tento consertar, o errado, com mais uma coisa errada, eu não vou mais ser assim, é assim que eu administro, meu negócio, é assim que eu conduzo, a minha vida, infelizmente, eu faço, escolha errada, e aí eu corro, e faço uma outra errada, para cobrir aquela errada, eu não vou fazer assim mais, é isso mesmo, eu sou uma pessoa, uma obsessão, eu vivo, uma perturbação, eu sou cheia de manias, de síndromes, e eu não vou mais, é aquela mania, aquela perturbação, aquela falta de paz, seja o que for, que é uma mania, uma coisa que te escraviza, você tem que dizer, chega, chega, eu não vou mais viver assim, eu rejeito isso na minha vida, eu não aceito, é reagindo, é reagindo, é não aceitando, é colocando um limite naquilo, eu me lembro de uma época da minha vida, que eu comecei com uma mania de testar a porta, aí eu, eu voltava a testar de novo, eu voltava a testar de novo, um dia eu fiz isso sete vezes, o absurdo, o absurdo, eu fiz treze, naquele dia eu falei, eu estou endemoniada, tem um demônio na minha vida, para escravizar, porque eu já estava lá, não sei quantos quarteirões a distância, e vinha aquilo, martelava na minha cabeça, assim ó, você deixou o portão aberto, você deixou o portão aberto, você deixou, e eu falava, não, não deixei o portão aberto, portão, você deixou, olha como o capeta faz, você deixou o portão aberto, você deixou o portão aberto, e assim em tudo, é assim que começa a síndrome, a pessoa começa a ter toque, a pessoa começa com isso, começa com aquilo, começa com aquilo, começa a ficar doente da mente, do espírito, como também a impunidade, você faz um trem errado hoje, você tenta cobrir com outro errado, e acha que aquilo vai ficar por isso mesmo, e você tenta dar nó em goteira, e vai tentando consertar de um jeito ou outro, aquilo vai se tornando um hábito, sempre cobrir um errado, com outra coisa errada, você se ofende, tudo te ofende, por onde que você acha que o diabo, vai tentar te pegar, ele vai criar uma situação, de novo, para você se sentir ofendido, para você, abandonar as coisas, para você largar, para você, jogar tudo para o alto, e você tem que parar e dizer, chega capeta, por aqui, você acostumou a me pegar, pelo lado da ofensa, não vai pegar mais, se acostumou a me pegar, por esse lado aqui, não vai me pegar mais, gente eu posso dar 500 exemplos, eu não sei, você abre isso aí na sua vida, por onde o diabo tem, vindo e tem pegado, você tem que colocar um limite, tem que colocar agora, e dizer, chega, você tem me pego por aqui, é por aqui que você tem entrado, e você não vai entrar mais, você não vai mais, começou a vir aquele pensamento, nada acontece, nada vai acontecer, nada muda na minha vida, minha vida não anda, minha vida não vai, minha vida, minha vida, olha, eu sou sozinho, ninguém isso, ninguém aquilo, não é aquilo outro, você tem que parar e dizer assim, o que eu estou pensando? Eu estou pensando isso aqui, é você capeta, sai da minha vida, em nome de Jesus, saia agora, a minha vida está nas mãos de Deus, está abençoada, e o que não aconteceu, vai acontecer, e ainda que não tenha ninguém para me ajudar, eu tenho o Senhor dos Exércitos, você precisa ser forte, quando o diabo quiser te jogar, vai deitar, olha que vida que você tem, olha quanto sua vida é difícil, é melhor você se entregar, é melhor isso, você tem que dizer demônio, eu decidi ser forte, eu como de tudo, eu vivo a glória de Deus, eu sou forte, eu vou enfrentar essa situação, eu vou sair do lado de lá, Deus é comigo, Deus é comigo, vamos reacha, aquilo que você percebe, tem sido um atraso na sua vida, é por onde o diabo tem entrado, é a hora de você fechar essa entrada, essa brecha, essa porta de entrada, e dizer, a partir de hoje, você não entra mais por aqui, você não vai mais atuar na minha vida, eu não vou deixar, seja mais forte, você tem que reagir, tem que ser forte, esse é o Espírito, eu tenho um outro Espírito, meu servo Caleb, tem um outro Espírito, e você tem que começar a dizer, eu tenho um outro Espírito, eu tenho um Espírito forte, um Espírito determinado, um Espírito corajoso, um Espírito da fé viva, eu não me curvo, eu não me rendo, Deus é comigo, é assim que a Bíblia ensina, esse é o Espírito, eu tenho um outro Espírito, eu não tenho o Espírito da maioria, que se entrega, que se acovarda, eu tenho o Espírito da vitória, eu não acredito nas mentiras do diabo, eu acredito no Senhor, eu declaro sobre a sua vida, todas as vitórias, todas as mudanças, todas as libertações, eu declaro que você sai daqui hoje, cheio do poder de Deus, forte, corajoso, pronto, para viver grandes milagres, e respostas, e mudanças na sua vida, em nome de Jesus, aquilo que estava parado, eu determino que agora, passe a andar, no nome de Jesus, aquilo que não fluia, agora vai fluir, em nome de Jesus, aquilo que não acontecia, que aconteça agora, em nome de Jesus, aquilo que você ainda não tinha vivido viva, que não estava fluindo, que flua, em nome de Jesus, eu determino em nome de Jesus, materializadas suas vitórias, materializadas, em nome do Senhor Jesus, você liberta, liberta de absolutamente tudo, e que o mal não tenha mais poder, sobre a sua vida, sua mente pertence ao Senhor, seu coração pertence ao Senhor, o teu Espírito, é dominado pelo Espírito de Deus, você tem um outro Espírito, eu declaro, no mundo espiritual, que você tem um outro Espírito, em nome de Jesus, o Espírito da vitória, está sobre você, em nome de Jesus, com a tua mão erguida, para aquela direção, declare vitórias, lá no nome de Jesus, em nome de Jesus, que lá, esteja acontecendo, um rebuliço, proezas, Deus já está fazendo, milagres, estão acontecendo, para a glória, do nome do Senhor Jesus, você declara, você diz, ao mundo espiritual, você confessa, no mundo espiritual, que milagres, já aconteceram lá, para a glória, do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa porta, já foi aberta para mim, esse milagre, já se materializou, em nome de Jesus, vamos dar as mãos, e fazer a oração, da concordância, ó Deus de Israel, neste momento, todos nós, na mesma fé, e espírito de vitória, nós concordamos Senhor, nós concordamos, com todas as orações, que foram feitas, nós concordamos, com todas as mudanças, milagres, e transformações, para a glória, do teu nome, nós concordamos, que a vida, dessa pessoa, só andará em vitória, ela vai viver, milagres, vai desfrutar, de milagres, para a glória, do teu nome, nós ligamos, aqui na terra, essa mudança, essa transformação, na vida dela, para que sejam ligadas, no céu, e nós desligamos, tudo que estava, atrasando, amarrando, estagnando, a vida dela, aqui na terra, para que sejam, desligados, do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém. 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 E aí